E aí meus amores, mais um vídeo pra vocês aqui no canal e o vídeo de hoje é tour pela minha penteadeira Isso mesmo gente, é um tour atualizado, porque eu já tenho tour pela penteadeira, tá? É um tour atualizado, sempre chega coisa nova na penteadeira, make nova Então eu mostrei tudinho pra vocês em primeira mão Então já deixa aquele like abençoado, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Gente, então vamos começar o tour pela penteadeira Bom, vou começar por esse lado aqui, tá? Que é o meu lado favorito, onde ficam meus perfumes Na verdade meus perfumes, né gente? Eu não tenho muito Bom, então aqui nessa bandejinha eu coloco meus perfumes, alguns cremes Aqui tem um difusor, tá vendo? Sem difusor, na verdade sem líquido nenhum Aqui tem um cheirinho bem gostoso, tipo... Ai gente, pra deixar o ambiente bem gostoso Aí aqui tem um perfume de bolsa, é o humor da Natura, pra você levar na bolsa, prático Aqui tem o glamour, tem bem pouco gente, ó Glamour da Boticário Lady Milan Adoro esse perfume da Lancome Aqui tem umas amostrinhas que eu ganhei, ó Eu uso também, são perfumes importados também, adoro o cheirinho Santo Deus, para aí meu filho E o meu favorito, que é esse aqui, gente Carolina Herrera Esse aqui eu ganhei agora, recente no meu aniversário E amo de paixão Pensa num perfume super cheiroso É esse aqui, pra quem conhece o famoso sapatinho Aí aqui tem um fluido pra cabelo Tem esse mineral 89 da Vichy Gente, pensa num produtinho que eu amo de paixão, é esse aqui Aí aqui tem dois cremes hidratantes da Renew Noite E tem o dia também Aqui tem uma vitamina C, gente, ó Da Max Love Também gosto bastante Paguei bem baratinho nesse E meus passarinhos, gente, que não pode faltar Aí aqui eu coloquei esse vasinho Que eu acho que combina super Bem dourado, ó Comprei essas florzinhas separadas Aqui eu deixo o cotonete Comprei esse negocinho e fiz de porta cotonete E esse mini porta joia Eu coloco os brinquinhos bem pequenininho, ó Tá vendo, ó Aí fica tudo aqui dentro E o meu espelhinho, gente Esse espelhinho aqui Eu não vivo sem Porque dá pra você fazer Sobrancelha Essas coisas mais detalhadas Bom, continuando desse lado aqui Eu vou na primeira gaveta A minha penteadeira Ela é composta por Cinco gavetas desse lado, ó Um, dois, três, quatro, cinco Uma grande no meio E mais cinco desse lado aqui, tá? Gente, não ligue esses colchões de fundo aí, viu? Porque o pessoal dormiu aqui Minha mãe, meu pai E a gente deixou os colchões aqui por enquanto Tá? Então vamos continuar Então a penteadeira, ó É composta por três lâmpadas Aqui na lateral Do lado esquerdo Duas no meio E três no lado direito Total Oito lâmpadas, tá? Oito lâmpadas E onze gavetas Então vamos continuar, tá? A primeira gaveta, gente Eu guardo É mais acessórios E misturei Umas esponjinhas aqui Aqui só tem presilhas pro cabelo Eu uso muito, né? Essas presilhinhas Aqui tem esse... Essa tiarinha de fazer maquiagem Alguns lenços Essas coisinhas Aqui eu tenho só lacinho, gente Isso aqui eu uso pra culto das crianças E esses aqui eu uso mesmo pra compor looks Olha que fofo, gente Adoro esses lacinhos Olha É um mais bonitinho que o outro A maioria eu ganhei pra divulgar, tá, gente? Quase não compro Olha esse aqui Tie-dye Ele fica bem caidinho com esse negocinho E tem outros aqui E tem outros aqui de usar na igreja Lacinhos assim, ó Tem vários lacinhos Eu gosto muito Porque dá pra você Usar com os looks Eu gosto bastante de acessórios, viu, gente? Aí aqui desse lado Eu deixei esse quadradinho Pra colocar as esponjas Tá vendo como minhas esponjas estão super limpas, né? A única limpa é essa que eu nunca usei E essa aqui ainda tá dentro da caixinha O resto todas bem sujinhas Preciso lavar minhas esponjas, gente Então essa é a primeira gaveta Segunda gaveta Eu guardo essas duas caixinhas aqui Que são acessórios Tá vendo? Eu gosto porque dá pra guardar bastante coisa Aqui tem bastante acessórios mesmo É uma caixinha maior Aqui as cases do iPhone E essa daqui, gente Eu nunca usei ainda Ganhei pra divulgar e nem usei E tem essas duas cor de rosa aqui E é a transparente Tá faltando uma aqui A roxinha Não sei onde eu coloquei Mas preciso trazer ela pra cá Aí aqui tem lenço Removedor de maquiagem Aqui tem meu espelhinho É um espelhinho Aí acende a luz E também Peraí Ai, ventilador Tá vendo? Eu uso pra secar minha maquiagem Adoro Aí aqui tem esse Esse negócio sem caixa no celular Deixa eu ligar aqui pra vocês verem Pra fazer selfie Pra ficar mais iluminada Olha lá Tá vendo? Tá aumentando Olha que forte que fica Aqui tem os carregadores Um bottom E... Bop Pra modelar a franja Tá? Terceira gaveta É assim, tá, gente? Não dá pra arrumar de um jeito específico Pensei em colocar uns organizadores Pra colocar, tipo, os produtinhos mais pequenos Mas aí não cabe tudo isso aqui Se eu colocar organizadores Não cabe tudo isso que tem Então aqui a gente tem Desfrizante Desodorante Da Giovanna Baby Protetor solar da L'Oreal Mais protetor solar E mais protetor solar Temos Bruma fixadora da Larosch Bruma fixadora da Anitta Aqui temos Joico Temos Natura Todo dia Spray pras pernas Desfrizante Spray pro cabelo fixador Várias coisinhas, gente Também aqui mais Esprezador Tem esse ulcerinho aqui Antimanchas E assim vai, tá, gente? Tem bastante coisa Tem esse aqui também Que eu amo, gente Esse aqui da Victoria's Secret Também amo É hidratante também E muitas coisas Essa é a gaveta Das coisas Quarta gaveta Somente necessaire Eu vou mostrar pra vocês a necessaire Tenho essa daqui Que eu ganhei da Joiali agora Que eu estive em São Paulo Temos essa da Tracta Que eu ganhei Junto com Maquiagens Pra divulgar Essa aqui da Vult Gosto dela também Vem até um chaveirinho da Vult Veio também com maquiagem da Vult Pra divulgar É esse meu list Da Salon Line A Salon Line Mandou Nas caixinhas Que vem todo mês Que vocês veem eu divulgando Lá no Instagram Essa necessaire Transparente Essa aqui De tecidinho Que eu ganhei De uma amiga Da Anitta Da Anitta São todas necessaire Que veio coisinhas Pra mim divulgar Aí aqui temos Essa daqui é da Ana Capri E mais duas da Vult Essa e essa é da Vult Aí aqui temos Essa daqui Vem o produto também Gente Mas não lembro Alguma marca Aqui temos uma da Rage E aqui temos de guardar pincel Bastante necessaire Gente Não uso Nem a metade Não uso mesmo Gente É muita E eu não acabo Eu acabo não usando tudo Dei Eu acho que dei Pra minha irmã Algumas Última gaveta Desse lado Temos Escova da Fiuk Secadora Temos chapinha Temos Escova secadora Da Taif Creme Creme Pra pentear Pentes Escovas Isso aí Agora a gente vai Pra gaveta do meio Aqui tem um lixinho Aberto Pronto Vamos para a gaveta do meio Tá Lotada de maquiagem Que eu amo Muita make Olha gente Muita 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 make Então aqui gente Eu deixo separadinho Preciso fazer uma faxinha Vocês veem que tá bem sujinha Olha aqui Depois eu faço um faxinão Pela penteadeira Tá Então aqui gente Eu tenho Só rímel Aqui é tudo rímel Tem esse aqui ó Tá lacrado Nem usei ainda Aqui rímel Aí aqui só pó Tá vendo ó Pó Pó normal Pó translúcido Pó de banana Aqui são Aqui são Eu deixo lápis E delineador Tá vendo ó Delineador Então aqui fica lápis de olho E delineador Aqui eu guardo todos os corretivos Meu corretivo favorito é esse aqui ó gente Da Maybelline Então aqui fica todos os corretivos Aqui fica alguns batons Aqui eu deixo Blush Iluminadores Tá vendo Esse é um pó translúcido Que era pra tá aqui Mas não cabe Ó Mais blush Esse aqui é um hidratante pra boca Blush E iluminadores Então eu deixo tudo aqui É Desse lado tem umas É Uma caixinha das budingonas A gente tem pilha Temos palito É Curvador de cílios Tesourinha Muitas colas de cílio Rena Apontador Pinça E depilador Facial Parece um batom né gente Deixa eu ver se eu consigo abrir com uma rosa Ó Muito show Vamos ver se é isso Ó Quase nem faz barulho Pra depilar o rosto Tá Adoro Amo de Paixão Quero ver o fechado Fechado Então aqui fica umas Bugingando Aqui eu guardo todos os primes Tá Vários primes Mas o meu favorito É da Marquês Já tá acabando Eu quero o outro Ó Todos os primes Aqui eu guardo Hidratante Esse Na verdade Esse aqui não é hidratante Isso aqui é feitiço de unicórnio É iluminador Pra você Deixar a pele mais iluminada Pra você ir pra um evento Aqui hidratante Aqui hidratante Hidratante da Catarine Rios Hidratante da Catarine Rios Esse é um bosto Da Colos Tem bem pouco Usei tudo E esse da Ruby Rose Que acho que Se tiver algumas gotinhas Tá bom Aqui temos mais batom E aqui temos mais batom Gente Olha quanto batom Que tem Daria pra mim Côr tudo junto Só que aí Vai sobrar espaço Então eu Deixei assim Pra Pra ficar mais bonitinho Agora nós vamos Pro lado direito Gente O lado direito Eu comprei Esse negocinho aqui Bem pequenininho Pra mim colocar Colares Ó Tá vendo Aí eu deixo tudo aqui Eu sei que ele fica Embolado Mas Eu consigo Me adaptar Então eu deixo Meus colares aqui Aqui nesse maior Eu guardo Algodão Olha Eu deixo Algodãozinho Que eu sempre uso Na maquiagem Então eu deixo Algodão Aqui tem esse Vazinho aqui Aqui mais batons Por que que esses aqui São Ficam aqui pra fora Diferenciados Porque são os batons Que eu uso mais Então eu deixo Todos eles aqui Tem uns batons Bem diferenciados Olha esse Cheio de glitter Então são os batons Que eu mais amo Eles estão Aqui Aí aqui meus pincéis Essa caneca Que eu ganhei Pra divulgar Com umas coisinhas Tá escrito Meu nome Eu acho Que aquele Deixa eu ver Esse aqui atrás Tem Não Não tem A rede Mas aquele ali Tem Olha Mas ficou super Fofo Esse aqui Também eu ganhei Pra divulgar Então Esse aqui Ficam os pincéis Mais fofinhos E esses aqui Os pincéis Mais De olho Contorno Ó Também ganhei Essa caneca Pra divulgar Aqui tem Meu Instagram Legal né gente Adoro Deixa eu colocar aqui Agora vamos abrir Aqui as gavetas Do lado direito Também tem Cinco gavetas Tá A primeira gaveta Eu deixei Só pra make Aqui tinha Uma divisória Eu ranquei E olha como ficou lindo Porque coube melhor Gente Eu tenho paletas Ó Bem grandes Que não gavia Então eu tirei Então aqui fica Só sombras Paletas de sombra Tudo sombra Aqui ó Sombras Pigmento Em brilho Então aqui fica Só as sombras E aqui desse lado Somente as bases Ó Temos base Da Mário Maria É Base Da Junesse Eu acho que é assim que fala É uma base importada Que eu ganhei Pra divulgar Temos base Da Tracta É Base Da Ubi Rose Meimeline Vult Esse é um iluminador Gente De corpo Eu misturo Às vezes Com as bases Essas aqui Tem base Da Natura E aqui Eu guardo Meus cílios Gente Tem vários cílios Olha aqui ó Cílios 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 Vários cílios Segundo a gaveta A gente tem Óculos de sol Confesso que eu não tenho Muito óculos de sol Viu gente Dá pra vocês verem Eu já vi Influenciadoras Youtuber Com muito mais Óculos de sol Eu tenho esse aqui Meio Anos Sessenta Oitenta Esse aqui Também meio Parecido Ó Esse Esse aqui Eu comprei Esse aqui Eu comprei Esse aqui Eu ganhei Pra divulgar Adorei Super lindo Esse aqui Eu comprei Ganhei pra divulgar E esse Comprei Aí aqui Esses aqui Ganhei da Salon Line Veio nas caixinhas E esse aqui Eu comprei E aqui Temos acessórios Brinco Colares E aqui também Essa caixinha aqui Eu já deixo Bem separado Que eu levo Pra divulgar Pra montar look Pra fazer divulgação Nas lojas Terceira gaveta Temos tiara Gente Eu sou a menina Da tiara Adoro uma tiara Ó Tem essas É tiara Estilo turbante Assim E essas Mais trabalhada Tá vendo De pérola Aqui todas É branco E preto E essa daqui É uma Uma gaveta Mais da bagunça Né Que tem um monte De coisa E tem mais Tiara Aqui embaixo Gente É que não Cabe aqui Ó Ah Eu acho Que cabe sim Gente Deixa eu ver Vamos pôr Essas daqui Deixa eu ver Já vou arrumar Aqui com você Com vocês Esqueci Aí Cabe sim Gente Pronto Có assim Aí eu deixo Essas duas Aqui Porque não vai Acabar Então tem Caixinhas Aqui Caixinha Do meu perfume Essa caixinha Aqui é linda Gente Tá aqui Não joguei fora Ganhei esse creme Aqui Tá aqui também Temos lâmpada De penteadeira Coisa de tomada É uma Gaveta da bagunça Aqui O tour O tour Pela penteadeira Tchau 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 Tchau